Oi, bebês! Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês estejam em casa, a gente vai dar uma quarentena nesses tempos difíceis, né? E vamos lá. Pro vídeo de hoje, eu preparei uma pergunta com uma resposta explicativa pra vocês. Se eu perguntasse pra vocês agora se todos os dinossauros estão extintos, o que vocês me responderiam nesse exato momento? Tempo. Então, eu vim aqui dizer pra vocês que os dinossauros não estão todos extintos. Aí vocês me perguntam, como assim eles não estão todos extintos? Aprendi que o meteoro caiu na terra, extinguiu todos eles e tudo mais. Mas eu tô aqui pra fazer uma analogia comparativa e explicar pra vocês que eles não estão totalmente extintos. Então, vamos lá. Pra ficar uma coisa mais didática, mais entendível. Vim fazer uma comparação diferente pra vocês. Digamos que, em um tempo futuro, todos os mamíferos foram extintos. Todos eles. E as gerações futuras, os mamíferos começam a encontrar esses fósseis. E a partir desses fósseis, eles começam a estudar e perceber que, entre esses fósseis, existem características anatômicas que se assemelham entre si. Por exemplo, o osso do metatarso. Ele vai estar presente em todos esses mamíferos. Como é uma característica que vai estar presente em todos esses fósseis, eles podem afirmar que os fósseis encontrados, por exemplo, os fósseis de cavalo, vaca, humano, primata... Ter esses ossos e poder agrupar eles num grupo só, que no caso seria de mamíferos. Mas bem que, em um certo dia, um certo pesquisador encontra um fósseis de um morcego, que é o único mamífero voador, por exemplo. Por se tratar de uma forma como Asas, um ser que não é tão conhecido, eles não encaixam ele diretamente no grupo dos mamíferos. Encaixam ele como um outro grupo totalmente diferente. Mas eles começam a fazer estudos em cima desse fósseis, desse morcego. E acabam descobrindo que ele também possui estruturas que os mamíferos também possuem. Então, eles acabam por agrupar os morcegos, mesmo com essa característica de aza, que é uma exceção, né? Porque só eles possuem. E acabam incluindo ele em grupos mamíferos. É isso onde eu queria chegar. Eu queria dizer que as aves são os morcegos dos dinossauros. Dinossauros. Meio confuso, talvez. Mas então vamos lá, que eu vou explicar pra vocês passo a passo. As aves, elas vão possuir todas as características necessárias. Tanto anatomicamente, morfologicamente, quanto claristicamente. Para serem enquadradas no grupo dos dinossauros, como os dinossauros. Mas nesse vídeo eu não vou focar na parte de cardística, vou focar na parte só de anatomia e morfologica. Vou observar aí algumas de muitas características que fazem com que as aves estejam mais próximas dos dinossauros do que qualquer outro grupo. Então vamos lá. A primeira seria o pescoço em formato de S. Todos os dinossauros possuem esse pescoço em formato de S. E logo, todas as aves vão possuir esse pescoço em formato de S também. Algumas com mais evidência e outras com menos evidência. Esse formato de S. A segunda característica é que tanto as aves quanto os dinossauros andam nas pontas dos dedos. A parte do pé nunca vai encostar no chão. Eles sempre vão andar apoiados nas pontas dos dedos. Tanto as aves quanto os dinossauros vão construir furos, perfurações estruturais, é claro, no osso da bacia. E outras características como, por exemplo, a clavícula fusionada, a presença de três dedos. As aves, esses dedos vão estar fusionados, mas mesmo assim continuam sendo dedos. Presença de pernas. Alguns dinossauros apresentavam pernas. E um exemplo bem claro disso é o Archaeopteryx. Essas foram algumas das características morfológicas e epatômicas que vão aproximar os dinossauros das aves. Mas como eu disse, também tem a forma cladística, que eu não foquei hoje, mas que eu posso focar em outro vídeo, quem sabe. Essas rápidas, breves e diretas informações sobre as aves comparando com os dinossauros, a gente pode concluir que as aves são dinossauros não extintos. Então a gente conclui que os dinossauros não foram totalmente extintos. Eles ainda existem nas formas de aves, como formas de aves. Entenderam? Eu espero sim. Uma coisa que eu não podia deixar de falar é que a ideia desse vídeo veio de um perfil lá no Twitter, que é o Biodiversidade Brasileira. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo. E eles fizeram uma thread com esse tema. Eu achei muito interessante. Eu recorri a eles e peguei essa ideia pra vir gravar esse vídeo pra vocês. Mas o resto é tudo deles, tá? Depois vocês vão lá, entrar uma seguida neles e confiram as outras coisas que são incríveis também. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se vocês gostarem, deixem o like de vocês. Se vocês não são inscritos, se inscrevam, ativem o sininho. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Vão lá nas minhas redes sociais, me sigam. E é isso, galera. Beijos pra vocês que vocês.